Se a gente morasse num prédio, num condomínio, a gente já tinha sido expulso. Tu fala alto demais, pô. Parece que nós tá brigando. Meu amigo, um dia que eu tiver minha própria casa, pode ser apartamento, casa e tudo. O camarada vinha. Vinha falar merda no meu ouvido. Eu mandei ele catar coqui na praça. Tu tem um tweet na garganta? Tu fala alto demais, pô. Eita, porra. Tu não percebe, não, né, que meu filho tá falando alto? Meu filho escuta bem das oito. Meu filho não percebe, não, né, que ele tá falando alto. Homem, vai lá e tomar no teu caneco. E para de se incomodar com a minha vida. Eu falo alto, falo baixo, falo do jeito que eu quiser. Se você quer falar manso, então dane... Eita, porra. Não dane de perto de mim. Tá satisfeito? Arrume outra espira por aí. E para de me estressar. Calma, Dedé. Para de me estressar, Dedé é um cacete. Isso. Eu gosto de ouvir meu filho. Sua voz pra mim... Ele bateu supino, foi? Não, eu tô dizendo assim. Que a voz do meu filho pra mim é uma canção. Desafinada. Calma, Dedé. Aí dormi que teu mal é sono, lombi-sono.